Eu sou a Micheline Souza, terapeuta ayurvédica e parceira do Escolhas Saudáveis. Hoje eu estou aqui passando para dar uma animada em você, que vai fazer o anti-ama de verão. Isso mesmo, comece o anti-ama de verão com toda a empolgação. Lembrando que a rotina de anti-ama é uma prática do Ayurveda para limpar as toxinas acumuladas na estação anterior, assim preparando o seu organismo para vir para a estação seguinte com mais resistência e imunidade. Melhora o Agni, melhora todo o sistema digestivo, nos limpa das toxinas acumuladas via mente, pensamentos acelerados e também via alimentação. Lembrando que estar em harmonia é estar com vata, pita e cafa em equilíbrio e ter uma resistência que é representada pela qualidade do nosso Agni ao digerir tudo que entra pelos cinco sentidos. Amanhã eu não vou estar com vocês praticando a rotina de anti-ama, porque eu vou ter um dia corrido, uma semana de atendimento bem cheia e não vou poder fazer restrição de alimentação. Meu pita e meu vata não daram conta. Mas hoje eu recorri à panaceia desidratada da Sankhia e preparei o meu elixir para me ajudar também na desintoxicação. Está aqui a minha panaceia, aquele elixir ayurvédico feito à base de açúcar mascavo, gengibre, limão e sal. Essa misturinha é capaz de nos revigorar e ao mesmo tempo limpar o nosso organismo de muitas toxinas acumuladas durante este período. Então, fica a dica para auxiliar na rotina de anti-ama que vai do dia 8 ao dia 12. Se não me engano, estou um pouco perdida aqui. Então, boa sorte, bom anti-ama e não desanime, porque cuidar de você praticando a ayurveda é realmente uma prática feita através de escolhas saudáveis. Gratidão e bom anti-ama.